Não tem a erva amarga e o vinho é tomado junto com a ceia, mas aquilo não é nada para fazer aquilo, aqui não tem nada para fazer aquilo, eu vou repetir de novo que você vai entender. Olha só, Paulo está dando uma bronca nas pessoas lá de Corinto, porque essas pessoas comiam e não esperavam pelas outras, isso não tem nada a ver com Santa Ceia, Santa Ceia não existe aqui na escritura. Essa epígrafe colocada aqui dizendo, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor foi o homem que colocou isso aqui, não o homem de Deus, foi um desses que fizeram esse monte de malvadeza, manipulando aqui a escritura e deixaram ela aqui na Bíblia, a gente tem que aturar isso, não tem jeito, porque eles botaram aqui na Bíblia sim. Então quando ele fala, ele fala, de sorte que quando vos junteis, capítulo 11, verso 20, num lugar, de sorte que quando vos junteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não temes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha aqui, o que eu sei do Senhor, o que o Senhor me ensinou e que eu também te ensinei, é repartir. É isso que ele está falando, olha aqui, não é comer não, meu amado, esquece de comer. Glutonaria o Senhor nem gosta, é repartir, é disso que ele está falando. Porque o que recebi do Senhor, e o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graças a Deus, o partiu, e disse, Tomai, comei, esse é meu corpo que é partido por vós, meu corpo é partido por vocês. É isso que ele está falando. Faz isso em memória de mim, reparta também o corpo, em minha memória. Fazer isso que ele está falando, não é comer não, é repartir. É disso que ele está dizendo. Semelhantemente também, depois de cear, até porque se fosse a ceia, o jeito que fazem por aí está errado, porque tomam o vinho também junto com a ceia, mas é depois de cear. Depois de comer a ceia, o Senhor Jesus tomou o vinho, tomou o cálice, e disse, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso, repartir, todas as vezes que beberdes. Você entende? Ele não está falando assim, fazer isso, beberdes, em memória de mim. Ele não está falando isso não. Ele está falando assim, fazer isto, repartirdes, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Não teria lógica ser da forma que nos ensinaram, porque como Jesus diria assim, fazer isso, beberdes, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Se fazer isso, que Jesus quer dizer, beber, ficaria sem sentido, porque ele teria obrigatoriamente que dizer, fazer isso, então, bebam, todas as vezes que beber, em memória de mim. Como é que eu posso beber todas as vezes que eu beber? Não tem como, poderia até dizer, ó, pegue nessa bateria, toda vez que beber, aí dá. Mas, beba, toda vez que beber, em memória de mim, não tem lógica, não é disso que Jesus está falando. Ele está falando em repartir. Fazer isso, ó, reparta, toda vez que for beber, reparta em memória de mim. Então, meu amado, o que ele espera da gente, é que a gente faça isso, que a gente reparta. Mas eu vou seguir aqui, como Paulo vem exortando as pessoas. Paulo, definitivamente, você observa que ele não está ensinando o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, como a epígrafe nos induz erradamente a pensar. Pela leitura do texto que está na Bíblia, do texto da Escritura, nós percebemos claramente que não é disso que se trata. Vamos lá. Agora, 26. Porque todas as vezes que comer, diz esse pão, e beber, diz esse cale, anunciais a morte do Senhor até que venha. Toda vez que você comer, e beber, e repartir, você vai estar anunciando a morte do Senhor até que venha. É o ato de repartir, que está no momento em que come e bebe. Portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Todo que comer comida e não repartir, todo que beber e tiver outro ali com fome, você está comendo aqui um prato saboroso no restaurante, lá de fora está um mendigo sem nada. Você come e ele fica sem, está certo? Você está comendo indignamente, porque essa comida não é para você comer, é para você repartir. É disso que ele está falando. Paulo começa o tempo todo falando isso. Ele não muda o assunto hora nenhuma. O assunto fica só nisso. Olha, vocês estão juntos aí, eu não os louvo, porque vocês estão comendo demais, outros ficam sem comer, vocês estão sem educação. É disso que Paulo está falando o tempo todo. Ele não mudou o roteiro daí, para agora ensinar como faz a Santa Ceia do Senhor, que é uma celebração litúrgica, espiritual, não. Ele continua falando, é isso, dando bronca nas pessoas. Então ele diz, ó, no 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba desse cálice. Ou seja, olha, eu tenho repartido, eu vou comer essa comida gostosa aqui, nesse restaurante, porque sempre também eu estou repartindo. Eu não estou fazendo isso indignamente, eu estou sendo bom com meus irmãos. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que come e bebe e não dá nada para ninguém, só ele que come e bebe, ele come e bebe para a condenação dele. E é isso que esses cães gulosos, que gostam de comer, não quer que você saiba. Quer que você pense que é comer um pãozinho com fermento e um vinho sem álcool, um suco de uva. E a erva amarga já se perdeu no tempo. Amargo não é coelho, só coisa doces. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por que as pessoas estão fracas? Porque não comeu um pedacinho de pão, meu amado. Vai brincar com o outro. Por que as pessoas estão magras e doentes? Porque não comeu um pedacinho de pão, esse pedacinho de pão vai dar saúde para a pessoa viver? Claro que não, meu amado. Ele não está falando disso não, ele está falando de tudo que nós comemos. O negócio é sério, meu amado. Se você está comendo do bem e do melhor na sua casa, e tem outro perto de você com fome, você está errado. É disso que ele está falando, tem que dar comida. Porque tive fome e não me deixe de comer, tive sede e não me deixe de beber. E além da comida material, ainda tem a espiritual, porque o que Jesus fez foi no passado. Velho testamento, meu amado, ele morreu no dia seguinte, ainda era velho testamento, sombra das coisas futuras. Tem que repartir o pão que é Jesus com todo mundo, falar dele para todo mundo. Tem que repartir o pão de Jesus com todo mundo, ele é o pão que desceu do céu. Tem que falar dele para todo mundo, é isso que eu repartir, é isso que ele está ensinando. Repartir o pão com quem está com fome, o pão material, a comida, e repartir a palavra dele com as pessoas. É disso que ele está falando, não é comer um pedacinho de pão com fermento não, porque isso ele nunca mandou. E também se fosse você viver naquela época, meu amado, não se iluda não. Você não comeria daquele pão lá do deserto deles não? Porque você seria imundo, não seria digno de comer aquele pão dele asmo, com aquelas ervas amargas e aquele cálice de vinho não. Tá certo? E ele segue, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, ele encerra, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se tiver algum com fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas, ordená-las o ei quando for ter convosco. Ele está dando uma bronca em todo mundo, ele não está ensinando como fazer nenhuma liturgia de Santa Ceia. É mentira da epígrafe, aquilo é para te induzir ao erro. Leia o contexto que você vai ver que ele não está ensinando nada de como fazer Santa Ceia nenhuma. Ele está falando assim, o exemplo que Jesus deu, não é o de comer, é o de repartir e você não enxerga. Porque está cego, porque o Senhor desse século cegou o entendimento, para que vejo não veja. E ouvindo não ouça, mas vá para o inferno, porque é o que esses caras querem, conduzir todos à perdição. Jesus, hora nenhuma, mandou comer pedacinho de pão e beber pouquinho de suco de uva. Isso não existe. Isso não tem isso na Escritura. O que ele mandou fazer é repartir. Ele pegou o cálice, levantou, cadê um copo aqui, eu tenho aqui minha caneca. Olha aqui, isso aqui é meu sangue, olha. Fazer isso, repartir toda vez que beber. Fazer isso, repartir toda vez que beber em memória de mim. Quando você reparte as coisas com as pessoas, você está lembrando do sacrifício de Jesus. Porque ele repartiu o corpo dele com todo mundo. Parece que é coisa do outro mundo e que ninguém entende, mas isso é simples. Ele pegou o seu próprio corpo e colocou na cruz do Calvário. Ele repartiu. Esse é meu corpo que eu reparto com todo mundo. Fazer isso. Repartir com todo mundo e que eu reparto. Ele está falando é disso, não é comer não, meu amado. Esquece de comer. Deixa esses cães gulosos que pensam em comer seu dinheiro pensando cada vez mais nisso. E se afundar com essa informação errada. Vamos para o que é certo. Vamos para o que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele morreu na cruz com muito sacrifício para nos ensinar como conduzir certo. Não é como andar errado atrás desses homens para perdição, não, meu amado. Chega. Passou o tempo de nós andarmos atrás desses homens. Temos que ler. Está escrito aqui, é só ler. Ele fala. Fazer isso. Toda vez que beber. Repartir toda vez que beber. Toda vez que comer, repartir em memória de mim. É isso que ele fala. Ou será que eu estou errado? É isso que eu estou errado.